Esperem, esperem, não pulem. O vovô tem uma novidade brava pra vocês, que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente está em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também. E eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segue lá e fortalece o vovô. Olha, tem esse aqui também, mano. Tem responde especial, vem. Ah, eu acho que está faltando alguma coisa, vamos tentar de novo. Olá, chama-me de vida mais um P-Responde. E essa é só mais do que especial, porque a gente está com pessoas ao vivo. Pra vocês verem que o P-Responde não é fake, que é um programa que os meninos adoram fazer. Estão todos sorridentes, a gente tem testemunhas agora, eles não são ameaçados. A gente vai fazer perguntas convencionais e depois a gente vai fazer perguntas... Por que que tem acesso ao jogador? ...que veio com umas perguntas prontas, já bem pesadas. Ah, é ao vivo? O que vocês esperam do Bootcamp? A gente vai fazer Bootcamp, aparentemente. Ah, achei... Podem falar um pouco mais... Se fosse ao vivo, não? Dá o microfone para o sexto jogador e pergunta mais lá. Tem algum impacto diferente? É, o Bootcamp vai dar uma ajuda boa, com certeza. Infelizmente ainda não é muito tempo, a gente queria um pouco mais, se possível. Mas como está muito em cima já do Mundial, a gente não vai ter como ir muito antes. Quando vocês chegam e quando começa? A gente vai... A gente sai daqui dia 16. Chega dia 17. Chega lá dia 17. Seis da tarde, aproximadamente. Em Berlim já. Ah. É? Não sei. Não, a gente chega em Amsterdânia e depois a gente vai para o Berlim. Mas é Berlim. Acho que a gente já vai ficar em Berlim. O que é bom, porque quando a gente tiver que se locomover para o hotel da Riot, a gente não vai perder um dia. Certo. Então a gente já vai estar lá, a gente consegue, tá ligado? Já organizar rápido. Mas acho que vai ser bom para a gente pegar o ritmo já do Lourdes. Já vai ter gente lá também jogando solo kill. Então a gente vai conseguir pegar o ritmo. Eu sigo mesmo a linha de raciocínio do Ginkedo sobre ritmo. Acho que essa é a parte mais importante. E chega lá bem, velho. Acho que sentir de novo o ambiente de competitividade. A nossa solo kill não é competitiva. Você tá ensinando? É maravilhoso. Ah, acho que o principal vai ser a gente pegar o ritmo mesmo, como eles falaram. Tipo, sentir o climazinho já de Berlim. Pra quando chegar o dia a gente não tá tão nervoso. Mas acho que vai ser uma experiência boa assim. Eu tô bastante animado. Por aí. Kuriz, é a sua primeira vez na Europa? Sim. Você está emocionado? Sim. Legal. Se você pudesse escolher um time do Worlds pra praticar com, qual seria? E por que? Eu acho que a AG2 é um bom time pra gente treinar. Porque eu sinto que eles são muito bons. Mas não tanto a ponto de a gente não querer jogar mais. Acho que a gente consegue tirar mais coisas, por exemplo, jogando contra uma AG2 da vida ou contra algum time da Europa que seja bom, tipo uma Fnatic. Do que a gente jogar, por exemplo, um bloco com uma Genji, tá ligado? Eu acho que, sinceramente, não sei se teria muito valor jogar contra eles um bloco só porque... O jogo é muito diferente, então, mano... Não sei se a gente conseguiria tirar muita coisa do bloco. É, é, é. Então, se eles chamassem você pra treinar, você ia recusar. É, não ia valer a pena pra gente. Mano! Mano, papo reto. Não, ironicamente, se pau é o melhor treino pra pênis, seria tipo uma PSG, não? Que, tipo, é melhor... Mas... Sei lá, mano. Dá pra arrancar casquinha, tá ligado? G2, eu acho que eles não aguentam, não, mano. G2 em treino ganha de T1. G1 ganha de J&G, os caras sapeca, todo mundo, ainda mais em treino. Acho que eles são um leão de treino nessa G2. Gente, inclusive. Não é do nosso interesse nesse momento. É, mas quem sabe lá nas quartas, né? Você acha que nós podemos ganhar e praticar contra os equipes? Eu acho que sim. Eu preciso ver o primeiro lugar, mas... Eu acho que sim. E nós podemos aprender, tipo, muito. Se tivesse um mundial de treino na G2, já tinham cinco lords. Você já sabe como essa logística de arrumar treino lá fora? Cadê o Sarkão? Sarkão, logística, pai. Tem logística já, Sarkis? Nice. Olha só, já temos treino. E como vocês enxergam a região BR para esse último Worlds nesse formato? Você acha que a gente tem chance de chegar longe? Você acha que a gente passa da PSG? A PSG é ser batido primeiro, né? É que, pô, se a gente ganhar do PSG, a gente sente que o caminho vai ficar bem mais fácil, tá ligado? Sim, vai. E se a gente perder, a gente ainda tem bastante chance. Sim. Acho que é esse o ponto principal, tá ligado? Vai ser um jogo difícil contra o PSG, eu acho que eles são o time mais forte do play-in. Mas é isso. Então se a gente ganhar, eu acho que vai, tipo, meio caminho, mais do que meio caminho andado, porque a próxima série a gente tem bastante chance de ganhar e se a gente perder a próxima série, aí a gente vai estar esperando um time não bom, tá ligado? Vindo de baixo. Então acho que a gente está muito bem. Emendando na próxima pergunta de expectativa pra estreia contra a PSG, eu sei que é difícil quantificar, mas vocês diriam que é o quê? É o que eu falei no podcast ontem, eu sinto que se a gente chegar even no jogo, mid game, a gente tem muito potencial pra ganhar dos caras, tá ligado? Eu só sinto que eles, se eu fosse dizer a diferença principal deles pro Brasil no geral é que eles são mais afiados, tá ligado? Eu acho que eles erram menos. Acho que individualmente falando, assim, eles, tipo, o Django dos caras, o Maple também, os caras são muito bons, assim, tipo, eles são muito afiados, então eles vão errar pouco, tá ligado? Sim. Se a gente estiver jogando bem também, se a gente estiver individualmente falando bem, eu acho que a gente é um time tão bom quanto. Ah, eu concordo com o Django, acho que o maior desafio, assim, vai ser no early game contra eles. Eu acho que se a gente fizer um early game bom, estável, eu acho que o nosso macro é bem forte. Então, acho que a gente vai focar bastante nisso contra eles. Vocês acham que eles vão estudar a gente? Ou eles vão menosprezar? Eu acho que vão estudar, né? Acho que o time sempre estuda, velho. Acho que sim. Eles vão banir Ezreal, então, você acha? Eu faço que eu não ideia, velho. Porque lá fora, tipo, eu te arrependi arduamente de 2018 falar de Ezreal, eu juro. Ah, tá. Porque, tipo, eles se preparam muito bem, então as coisas, elas não são garantidas. Elas têm que ser, tipo, num padrão muito bom, assim, pra eu pegar. Então, não adianta eu blindar. Cuidado pra não pegar do Ezreal numa situação merda e... Ah, não adianta nada. Eu ser muito bom com o Champion, mas não é bom pra situação e eu acabar... Mas você acha que pode rolar uma discrepância mecânica? Você ser muito bom de Ezreal aqui e lá nem tanto, os caras são melhores? Ah, isso com certeza. Mas eu confio muito no Champion que eu jogo, assim, então... Eu já joguei várias vezes lá fora, então... Live do Grana? Não era um time tão forte, mas eu me senti totalmente de boa, assim, super confortável. Qual o time Major do Worlds vocês acham que não ganharia o CBLOL? Eu não sei se eu escrevi. Eu acho que a LCS não ganharia o CBLOL. A T1, o CBLOL? O jogo aqui é muito rápido. Fala de bibliotecnico, bota no Academy. A gente tá carinho nesse Academy, nesse Libertadores aqui. Esse Libertadores tá pegando fogo. Não, já entrou na LAC, ele já era. Não, André Tires é a Mad Lions. A Mad Lions também não acha que é garantido que ele amassa todo mundo aqui, não. Também acho que não. Sim, se eles não são top 5 equipes no SK, eles não podem garantir que eles vão só ganhar o CBLOL. Sim. O Guri não acreditam. Não acreditam? Ele disse que todos os equipes no SK ganham o CBLOL. Uau, Guri! Nunca! Neste momento, vocês pensam que vocês já podem dizer quem vai ser o campeão mundial? Tirando nós. Deixa eu terminar esse vídeo aqui. Mas não sei, velho. Que eu tô em clima de Worlds. O favoritismo vai pra BRG. Eu acho, velho. China, então. Tudo pode acontecer. No mundial, a China sempre se dá mal. É, velho. Sei lá, o Faker seria classificado, cara. Ah, tem o documentário da T1. Eu vou assistir depois desse vídeo aqui. Vai saber. Posso falar um fato curioso? O único mundial que o Faker não foi foi o que eu fui. Você caiu com o Faker. E agora eu tô indo de novo e não quer que eu fico. Ou seja, tá com medo. 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 Um fato curioso também. Todos os mundiais que foi que eu tava, eu não tava. Agora a gente vai passar para as perguntas dos representantes das torcidas organizadas. Perguntas elaboradas, perguntas boas, perguntas tensas que serão feitas em inglês. Porque vocês vão perguntar para o Wiser e procuram também. Tô brincando. Não precisa. A gente vai começar com a Ju, do FanFest. Oi, gente. Oi. Eu queria saber qual é a parte mais desafiadora de ter uma torcida tão grande e a parte mais gostosa de também ter uma torcida tão grande. A mais desafiadora é perder, né? E a mais gostosa é ganhar. Cara, a torcida é o que dá energia para a gente jogar, né? Para a gente continuar tentando. E acho que é muito gostoso, assim, você jogar para uma torcida grande. Eu lembro que uma vez me perguntaram se eu preferia jogar no time sem torcida, sem pressão. E eu falei que não, porque eu acho que isso torna muito mais gostoso você ganhar ou se conquistar. Tem players, né? Que eles jogam muito nos times que não tem expectativa, que não tem nada. E aí quando tá num time com grandes torcidas eles somem do mapa. E claro que perder também é chato, né? Você sente que você decepciona muitas pessoas. Eu nada. Mas eu sinto que quando a gente ganha sempre tá junto e é uma energia muito boa. Cumprimentando o que o Kaká falou. Eu não me lembro. Não tava a clean, viado. Se não fosse o Graves do Henrique eu teria feito história. Falava do lado negativo depois do positivo. Acho que é muito frustrante, assim, quando você sai de uma partida. Acho que a parte mais difícil é enfrentar a cara de cada um. É de olhar no rosto das frustrações também e das dificuldades que a gente tá passando pelo momento. Acho que além de vocês cobrarem a gente, todos os players cobram mais que todo mundo. E é, assim, bem, mano, de verdade, é uma das coisas mais difíceis que tem, velho. Às vezes eu passo com a maior raiva possível e eu tenho que tirar foto com vocês sendo mais sincero. Assim, é muito difícil tirar foto. Mas eu tenho que tá feliz e ao mesmo tempo, né, dar a cara ali. E a questão, tipo, do lado positivo é que, assim, eu nunca tive uma torcida tão grande assim, né? Pra mim eu sempre fui muito underdog. Eu nunca tive numa organização tão grande quanto da FNM. Contativado, né, depois do game. E, obviamente, puderem entregar todo o show que vocês entregam pra gente. Todo esse reconhecimento é, cara, muito gratificante, assim. Então eu me sinto muito feliz e obrigado por me abraçarem, né, nesse novo time. O bagulho que eu acho foda, mano, é tudo é final também. Porque nosso histórico não é muito bom de FNIC. E, mano, tudo é final. Eu não precisava dessa aspas. É o contexto, é o contexto. E, mano... O que que é sitcom? Sempre tem festa, né, quando a gente vai jogar. E mesmo, tipo, as coisas não dando certo, eles sempre tão lá, tá ligado? E em BH não foi diferente. E deu bom dessa vez, graças a Deus. Ah, tipo, eu apatulei as crianças? Que daí eles fazem uma gracinha aí e ficam... De fundo? Dava pra ouvir lá em BH, quando vocês tavam vencendo o teamfight, vocês conseguiam ainda se comunicar ou... Sentiam pelo menos tudo tremer, assim? Tava bem abafado. Mano, RIT... Mandou bem. Mandou bem. Não lembro de algum momento que eu não consegui ouvir. Eu também tava muito focado, né? É, só sentar tão focado que, tipo, às vezes não tava atrapalhando. Tava muito bom. Vocês usam dois fones nesse tipo de campeonato? Não. Um só. Ah, é só o headset mesmo? Com o White Noise? É, é, com o White Noise. Mário da Crias da AP, por gentileza, a sua pergunta. Se vocês pudessem enfrentar um player na sua lane que vai estar nesse Worlds agora, quem seria e por quê? Cara, pra mim seria o Faker. Ele não tá ainda, mas... Pra mim seria o Faker. Eu falei pros caras, mano, acho que não vou ter mais muitas oportunidades de ir com o Faker. Provavelmente tá na hora dele aposentar. Então, eu quero ter registrado que eu joguei o Faker contra o Faker. Tá aposentando, Faker? Não! Ele já ganhou tudo já, mano. O cara é pico. Pode ser que ele continue jogando, mas meu ponto é, eu não quero que ou ele ou eu aposente antes da gente se enfrentar. Então, eu queria ter um jogo contra o Faker. Num jogo oficial ou numa solo kill streamada? Não, oficial. Solo kill ele já jogou. Só no kill eu já joguei, tá? Treino não, treino não também, mas... Eu gostaria de jogar contra o Viper. Eu acho que porque é um dos caras que tem o mais meio espelho, assim, tipo, em questão de jogabilidade. E, mano, eu nunca joguei contra ele e tenho vontade, né? Kori, yo, que era, né? Lehenz. Lehenz? Really? Why? Why Lehenz? It's good. É muito fácil ser tu, né, velho? Good. Yes. Sim. Yes. Now, I want to play sales tomorrow. Because it's the best time there. Yeah. Normalmente, eu diria o Canyon, que pra mim ele é o melhor jungler. Mas, pensando assim, na D&D, eles são um time muito chato de enfrentar. Eu acho que eles iam ganhar só no macro ali. Então, eu queria jogar contra o Tian. Porque o time dele luta mais e aí, pelo menos, ele tem uns scrimmage ali, né? Um jogo e dois. Ok, nossa próxima pergunta é do Sr. Andrews, da Sexto Jogador. Andrews? Olá. Quais são as expectativas para o Mundial? Tendo em vista que pegamos uma chave com o Mads, que supostamente são times que não performaram tão bem em suas regiões. É confiável dizer que temos chances claras de passar de fase dessa vez? Cara, acho que a gente falou bastante, né, nesse sentido. Acho que você mencionou bem, pelos times não terem ido tão bem, tipo a Mads e a Vikings, faz com que a gente não necessariamente, tipo, se perder pra festa de fudeu, tá ligado? Acho que esse é um ponto importante que a gente tá levando em consideração. Porque, como a gente disse, a gente sente que o PSG é o time mais difícil do play-in. Se a gente ganhar deles, vai ser muito bom. Mas se acontecer de a gente perder, a gente ainda tem uma nova chance real, tá ligado? Uma nova chance clara. Então, a gente tá confiante bastante por causa disso também. Giovanna, herdeiras da tradição, por favor. Então, nós vimos que nesse jogo você... Uau, em inglês! Nós vimos que nesse jogo você jogou um monte de solo Q. É isso uma nova prática? Ou foi algo que você estava acostumado antes? Na sua opinião, isso significativamente impacta os resultados de campeões. E, se sim, como você acha que isso vai influenciar a sua performance em Worlds? Sim. 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 Aí quando um vai traduzir pro outro, ele faz lá falar duas palavras. É meio que o titã falou. Eu já falei, já. Acho que essas pôas metem o louco. Acho que é melhor começar com quem jogou muito a solo Q, né, Dinkano? Jogou muita? Ah, eu joguei muito necessário. Eu acho muito importante ressaltar que eles mentiam pra manager, eles jogavam arã e falavam pra manager que estavam jogando solo kill, só que ela não entendia. Foi pré-titã, né? Eu não tava no time, não, hein, galera? Tá bom. É importante você ter uma quantia, pelo menos, razoável de solo kill pra você manter, tipo, sua constância individual, tá ligado? Arthur, mano, tenho respeito, mano. Tem gente na cara melhor do que o do mundo, sabe disso. Galo, modera, caralho. Cara, esse dia 25 não chega, mano. Tá muita conversa, eu quero ver esse PNPSG logo, essa porra, mano. A gente vai tentar outros jogadores do Mundial na solo kill. Então, lá vai ajudar mais do que aqui, mas eu acho importante a gente ter um mínimo, ou pelo menos uma quantidade erradora. Eu tenho conversa fiada, mano. Quero ver na hora do jogo, mano. Eu quero solo kill algo meio pessoal, assim, que no meu caso ajuda bastante. E eu acho que, principalmente nesse split, que teve muitos gêneros diferentes... O Chesky vai trazer pra nós, mano, eu tô sentindo. O Chesky vai trazer pra nós, eu tô sentindo. É muito ruim você chegar no treino, assim, tipo, sei lá, terça-feira, chegar no treino, e eu jogar com o boneco pela primeira vez na screen. Porque o treino vai ser mais sobre como eu tô usando o boneco do que sobre coisa de time, e isso vai atrapalhar o time. Então, a solo kill, eu acho que ela consegue ajudar, sim. Aí vai chegar, vai ser que nem a Laude conta top, né? Vai pressionar essa PNPSG 20, 25 minutos, aí um break... Eu acho que se você jogar por jogar, com certeza não vai ajudar nada. Sempre assim. Mas se você tiver um pouco ali do que você tá treinando, acho que ajuda. Eu tava dando muito menos importância, assim, até o Sark colocar a meta de solo kill. Tá dando muito menos importância até eu tomar nuca. Até eu começar a tomar nuca. Realmente tem muitas coisas que vai te deixar um point, assim, que você não sente se você não jogar. Assim, no BR, cara, questão de conceito, essas paradas, assim, é muito difícil de você ter e levar como padrão pra dentro do competitivo. Mas lá fora eu sinto que é um pouco diferente. Eu acho que principalmente questão de invade, quando eu fui pra Coreia, assim, era, cara, bizarro. Aprendi muitas coisas de lane phase. Mas é o que o Eiser falou esses dias também. Você acha que ele não tá jogando uma Champions Kill agora, não? Tem que focar bastante, assim, se de fato você quer aprender alguma coisa na solo kill brasileira. Porque tem muita coisa que acontece que geralmente é impossível de acontecer no competitivo. E, cara, ajuda sim, mano. Hoje em dia eu acho que eu tô top 3 pra top 4 da solo kill. Kaká tá top 6, né? É, mas eu passei as pistas no top 2. Top 1. Não, eu tava jogando bastante, só que depois de um tempo o matchmaker começou a cair de novo, aí, mano, os jogadores começam a broxar e aí a gente começa a assistir mais vídeos também, porque... Eles tão treinando agora? O Deikas tá em Berlim já, acho que eu vou mandar mensagem pra eles. Ver como que a gente tá. Ver como que a gente tá. Sim. E pra você, Eiser? Você respondeu já? Não, não, sim. Ok. Se o solo kill, meus oponentes não são muito bons, claro que não é muito útil, mas eu acho que é bom me lembrar minhas básicas e, tipo, minhas básicas, algo assim. Mano, Yankos é em inglês, Vianna. Você pode me lembrar minhas básicas? É, mas é o que eu quero dizer. Vai der, vamos ver, não vamos entender nada, mano. Que isso, ele já botou... Ah, ele já botou a pen fudida já. Ah, não, ele botou a pen na frente da Rainbow Set. Já foi pro saco, mano, o sonho do brasileiro. Mas daqui, mano, como que esses caras têm noção via... Ah, ele botou a pen clean até, mano, se ele acha isso aí. Será? Ah, ele vai arrumar... Cara, só que é difícil, não, mano. Porque, tipo assim, como que ele vai ter noção... Mano, é muito difícil de estar ali, é muito difícil ter noção do nível dos times, tá ligado? Porque os times não tem contato entre si durante o ano inteiro, mano. Mas os números também não tem base, tá ligado? Aí você vai ver os números da pen, pô, os números é tudo pica. Mas daí é contra quem? Conta drills, contra loss, não é base, tá ligado? É difícil, mano. Só número não tem como. Os números da pen são bons, mas são bons pro Brasil, tá ligado? Mano, terceiro exato da realista é loucura, mano. Tô ficando viciado. Amp, é de que time? Amp, é de que time? Amp, é de que time? Fala muito rápido, mano. Tão difícil de ver. Oi, Volvo, pois Chao de Yon tem tipo. Pô, ele printado na cena do vlog-in. Entendi, ó. O nome é o Yee? Eu não sei. Eu já fiz a minha tireless já. Calma, eu quero ver onde ele vai colocar a pen, mano. Quando ele fizer a parte de baixo ali, eu raro. Preciso ver, mano. Como que é a visão dos tradicionais pro mundo. Não, aqui não tá certo. Eu acho que ele vai arrumar ainda. Eu espero. Olha lá, olha lá. Ah, não, ele já fez, eu acho. Mano, ele acha que a pen é melhor que todos esses times aí, será, mano? Ele não tá fazendo isso pelos cliques brasileiros, não, né, mano? Esses caras são safados, mano. Esses caras são safados, mano. Ah, ele já fez, já, mano. Nossa, a Thirlish tá chumbada pra caralho. Ele botou os times do IDcard ali, ele nem arrumou certo. Eu duvido que ele acha que a pen é o melhor time daqueles ali, mano. Ele só botou e que foda-se. A verdade é essa, ele nem mexeu, ele só subiu os times, velho. Às vezes, você pode ter uma boa prática, certo? Sim. Eu lembro quando tivemos um KO Cassante matchup. Você pensou que era bom, mas não. Ou algo assim. O problema é, tipo, essas coisas. Eu não posso aprender em soloquio, não? Porque eu tinha um jogo de jogo, né, mano? Sim, eu jogava contra os jogadores ruins, mano. Jogando bem, mano, só pra hypar, só pra incendiar, mano. Fala, galera. Não desvazava pra caralho, treino. Hoje em dia não vazava mais tudo. Qual é o qual vocês consideram o mais desafiador nessa primeira fase do World? E o porquê de ser ele, entendeu? Acho que é a crise que dá pra minhar. Se essa crise realmente acontecer, a gente tem que estar a mente aberta pra entender que, mano, não só necessariamente os caras vão ser melhores do que a gente. Se acontecer da gente apanhar muito em treino. O ritmo é diferente, o jogo é diferente. Se a gente jogasse três blocos, a gente ia começar a pegar um ritmo muito diferente contra qualquer time. Então, a gente tem que estar, mano, cabeça aberta, relaxado. Eu falei pros caras já, eu falei, mano, a gente tem que ir confiante no nosso jogo. A gente não vai ser, tipo, uma semana e meia de treino que vai fazer a gente evoluir milhares de coisas, mano. A gente tem que ir confiante no que a gente já tem e aprender detalhes e, mano... Você tem que dar uma adaptada ao meta também, né? É, acho que o meta vai ser o mais importante desse World. Porque eu ia falar isso, é de meta. A gente não sabe, tá ligado? Se vai realmente mudar muito ou não. Parece que vai. Então, se mudar muito, a gente tem que se adaptar rápido. Porque também é ruim você chegar lá e você manter o mesmo estilo de jogo. Desatualizado, né? E aí, mano, mudou o meta completamente. Aí você tá pegando os bonecos ruim e aí o jogo ficou uma merda. Então, tipo, acho que a gente sente conseguir. Acho que o bootcamp vai ser muito importante pra isso. Porque só de a gente chegar, tipo, uns cinco dias antes do que a gente já ia, já é o suficiente pra gente pegar a informação com alguns times que a gente treinar. Como a gente arrumou alguns treinos bons. Eu acho que isso vai ser bem importante pra gente. Então, é mais isso, mano. Pra mim, um desafio vai ser a gente conseguir imprimir o nosso jogo contra o PSG. Porque algo que eu sinto quando eu assisto a nossa campanha internacional é que a gente joga abaixo. Pra mim, eu sinto que a gente joga abaixo do que a gente realmente joga. A gente se diz Brasil como um todo. É. Claro que os caras são melhores do que a nossa região. Mas, tipo, eu sinto que a gente joga abaixo também. Então, eu queria que contra o PSG a gente conseguisse mostrar o nosso nível. Que eu acho que a gente tem um potencial muito bom. Falei isso com o Dikero. Eu acho que na final a gente não jogou, tipo, bem. O que a gente sabe. Então, eu vejo isso até como um ponto positivo. Porque se os caras forem olhar a nossa final, eles vão falar que a gente não é tudo isso. E se a gente conseguir jogar realmente o que a gente joga contra eles, eu sinto que a gente tem grandes chances. Uau. Então, eu quero conseguir mostrar isso e não dar uma performance no jogo. Sim. Se for pra perder, que caia atirando, pelo menos. Mostra no jogo bom. Então, eu quero muito que a gente consiga mostrar o nosso jogo no stage contra eles. Mais alguma pergunta aí, gente? Aí de trás? Se alguém quiser. E antes de encerrarmos o nosso P-Responde pré-mundial, nossos torcedores lindos trouxeram um presente para os nossos campeões do CBLOL. O que é isso? Olha só, o presente tá chegando. Tá muito perto. O que é esse coraçãozão? Tem chocolate? Já chegou. Eu quero um coraçãozão com chocolate também. Obrigada por sempre honrarem nossa camisa. Vamos com tudo rumo ao World. Go, PEN! Congratidão e orgulho, a melhor torcida do mundo. Go, PEN! Por fim, esse foi o nosso PEN Responde. Muito obrigado por assistir e muito obrigado pela presença dessa torcida incrível e maravilhosa que sempre esteve presente nos momentos ruins e nos momentos bons. E estarão presentes também nos futuros momentos muito bons, porque a gente não vai perder mais, né, Cacá? É isso. Não tem mais momento ruim. Não esqueçam de deixar os seus comentários, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar o vídeo, torcer muito no Mundial. E a gente se vê, se Deus quiser, muito felizes no próximo PEN Responde. Vai ter PEN Responde de Berlim? É porra nenhuma. PEN esconde.